Maiara, você sabe que nós hoje vivemos a era digital. Você acha que eu ainda devo criar um cartão e um folder impresso para entregar para os clientes? Você não acha que isso já está muito ultrapassado? Ninguém mais está dando importância para isso. Será? Você está com essa dúvida? Faço ou não faço meu cartão e meu folder? Imprimo muito ou imprimo pouco? Tenho comigo ou não tenho e fico só no digital, aquele que eu mando pelo WhatsApp? E aí, está com essa dúvida? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar o que eu penso sobre esse assunto. Sim, realmente nós estamos vivendo uma era hiperdigital. Depois desse isolamento em que passamos nos últimos meses, a gente nunca tinha sentido uma necessidade tão grande de usar a internet ao nosso favor, inclusive na consultoria, né? Para dar suporte para o cliente, para divulgar o trabalho. Redes sociais e internet estão sendo nossas principais ferramentas de trabalho. Então sim, eu reconheço que nós estamos vivendo num momento de mudanças e de adaptações, tá? Mas é importante você entender quem é seu cliente. É o seu cliente que vai te dizer se você tem necessidade de ter o folder e o cartão impressos ou não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode ter um cliente, né? Que você vai abordar aí nessa semana. Jovem, descolado, antenado, que usa a internet para tudo. Mas o estabelecimento do lado é um senhor de 60, 70 anos, que tem uma padaria há 50 anos e ele mal mexe com a internet. Então eu acho super bacana nós consultores estarmos abertos para as duas possibilidades. Ter o meu cartão e meu folder digital, ter o meu cartão e meu folder impresso. Para cada cliente eu uso a estratégia que cabe. O importante é eu estar preparada, preparado para qualquer situação. Então se eu percebo que o dono daquele estabelecimento é um senhor que tem um pouco mais de dificuldade com a internet e não tem problema nenhum com isso, eu vou entregar o meu cartão e o meu folder para ele. Se é um cliente que tem mais facilidade, que já está muito mais antenado e vive já essa era digital como eu, eu disponibilizo para ele o meu cartão e o meu folder digitais. Eu acho que nesse momento é o momento da gente estar pronto para qualquer situação. Seja a necessidade de um cliente ter um material impresso para ele consultar ou aquele que vai olhar o e-mail, vai olhar o WhatsApp e está tudo certo também. O importante é que você consiga atender todos os clientes com excelência, com material de qualidade e que ambos vão ajudar a te vender e fechar contrato. Então eu acho que ainda não é a hora de abrir mão completamente do impresso. Vai chegar uma hora que a gente nem vai ter mais nada impresso na vida, mas enquanto essa hora não chega, o impresso ainda tem a sua utilidade, ainda tem a sua validade, ainda tem os momentos em que ele cabe, que ele encaixa perfeitamente, tá? Então cuidado para não generalizar, achar que todo mundo já está vivendo a era digital porque você está vivendo a era digital, tá? Você vai encontrar pessoas que ainda precisam do seu material impresso para poder decidir se vai fechar contrato com você ou não, tá bom? Então, inclusive, se você tem dificuldade em criar o seu folder, criar o seu cartão, está sem ideia, não sabe o que colocar nesse seu material, nesse seu portfólio, tem um curso que chama Marketing para Consultores de Alimentos onde eu te ajudo não só a criar esse portfólio todo, mas também te ajudar a aprender a usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, é você criar o seu próprio site, atrair clientes e divulgar o seu trabalho. Então se você quiser saber mais sobre esse curso, vou deixar aqui embaixo do vídeo todas as informações, tá?